Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Salve o sol, meu Gabigol! Eu tô legal demais! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral, a partir de agora, você sabe, combinado não sai caro. O Jequitio, Emucurim, Vale do Asso, Vale do Rio Doce e Vale do Leite, um e uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui juntos, misturados e abençoados. Aí, ó, chega na hora do almoço, ó, e sai na hora do cafezinho da tarde. Vem, vem, vem! Balanço geral, com Nicomédias Felício. Eu estou aqui, Massulo, firme e forte, graças a Deus. Eu aqui, você aí, se não, não é uma parceria, né? Pode vir, pode vir, pode chegar. Põe o Edinho pra falar aí sobre mim. Esse é o Nicomédias Felício. Sou eu mesmo, Edinho! Saudade dessa voz, inconfundível. Vamos juntos, misturados e abençoados da Moniê! Na hora que eu trocar de câmera, pega aquele papel acessório que eu tenho algo a dizer sobre essa data, não me abandone hoje, quinta-feira. Dia de lembrança, 31 de outubro de 2024, outubro, indo embora! A lembrança boa que eu trago é a reforma protestante, viu, Lamoniê? Sabia? É, completa aniversário hoje. Pega lá, Lamoniê, o papel que eu te pedi, meu filho. Você está trazendo meus pedinhos de todo aqui? Estou na abertura do jornal, estou aqui, não sei o quê, não sei o quê. E hoje, 31 de outubro, trouxe um texto enviado por Albuquerque Júnior, de acordo com suas pesquisas. Porque hoje, 31 de outubro, eu quero falar de lembrança, que é dia de TBT. Sim! Mas você vai poder interagir no WhatsApp da TV Leste, sobre esse tema que o nosso pesquisador, digníssimo diretor, disse assim, Nico, sobre o dia de hoje. Esse dia é um dos dias que mais combina com o balanjo geral. Sabia, Lamoniê? Vou explicar, calma, não tem negócio de apreensão. Eu tenho que fazer que o negócio aqui, o riscado, né? É um dia, assim, que combina com todos nós da humanidade. Pelo menos, nós outros que somos gratos. Hoje, é consagrado, celebrado, dia nacional da dona de casa no Brasil. Aplausos aí, Gabigol! Não, eu quero aplausos, mas é fuzil. Sabe por quanto que é, Lamoniê? Por quanto que? É, por quanto que? Porque existem mais de 38 milhões de pessoas que se identificam, que se declaram como donas de casa nesse país. Não, não faz nada? Não faz nada. Você, rapaz, você é um dos ingratos. Segundo o Instituto, como eu estava dizendo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o dia da dona de casa é celebrado anualmente nessa data. E nós vamos celebrar como forma de reconhecer e homenagear seu ingrato o trabalho árduo e, muitas vezes, invisível, realizado por milhares de mulheres em todo o país. O intuito da data é homenagear mulheres que dedicam a sua vida não apenas aos afazeres domésticos seu ingrato, mas também a organização da casa, ao controle do orçamento familiar e à educação dos filhos. Que ganhou, rapaz? Não é negócio de política, não. Eu estou falando aqui do dia da dona de casa, TBT. Você vai mandar a foto e vai falar de uma pessoa que você conhece como dona de casa que você quer fazer uma homenagem hoje. Ah, temos imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Abituruna, que é abertura, senhoras e senhores, hein? Hoje foi boa, né? Mostrando aí a cidade do Cardo. Cidade não, o bairro. É o Cardo. O Cardo é uma homenagem à Companhia de Açúcar, do Rio Doce. É ele aí. Tem também imagens da câmera da TV Leste, que fica na sede da emissora, mostrando a BR-116 ao fundo a Abituruna. Bebiano, prepara para você voltar lá na imagem do Cardo, que eu tenho uma coisa a dizer. Volta ela para mim lá, por favor. Desculpa, não combinei com o senhor isso. Mas eu posso, né? Aí, no Cardo, você acha que existe Bebiano? Eu ou existem? Donas de casas aí ou não? Bebiano. Muitas, né, Bebiano? Você gosta, Bebiano, de dona de casa? Você respeita? Porque o rapaz que trabalha comigo no estúdio aqui não respeita, não. A temperatura pode chegar a 30 graus. Sem direito de defesa, Lamonier. Nessa imagem, Lamonier, sua chance de ser recuperada, ó. A dona de casas, hein, Lamonier, nesses ambientes aí? Você é. Você mora sozinho. É dia só da dona de casa, né? Dono de casa, não. Umidade relativa do ar varia de 58%, 96%. Olha lá a ponte, Lamonier, que eu fiquei quase 20 minutos ontem nela lá. Esperando para passar ontem à noite, viu, Bebiano? Quase 10 da noite, eu acho que estava colocando asfalto lá. Alguém me explica isso. É, estava remenando. A pé? Não, eu estava de carro ontem. Estava chovendo. Aí, ó. A Pedra Negra. Que abertura linda foi a de hoje. Parabéns, dona de casa. Vem comigo, porque tem informação no ar.